Comece a faculdade agora, pagando menos. Na Universidade São Francisco, você pode parcelar até 50% do seu curso sem juros. É dobro do tempo pra pagar. Na USF, você estuda pagando apenas a metade do valor das mensalidades. E o restante, você só começa a pagar depois de formado. Com o crédito estudantil, você tem mais tempo pra pagar e sem juros. Prático e dinâmico, como você precisa. Saiba mais em usf.edu.br barra vestibular. Saiba mais em usf.